Música Aqui temos alguns ingredientes que eu vou fazer uma preparação agridoce Um chutney, um chutney de frutas, tá? Então o que eu vou fazer? Vou fazer um bom refogado, então caramelizar com açúcar e azeite uma cebola Acrescentar um gengibre E aí podemos até colocar algumas especiarias também E aí vamos colocando as frutas aos pouquinhos Para ela incorporar nessa calda que nós vamos estar lá no fogo com o caramelizado da cebola Temperando ela bem para que ela fique utilizando um vinagre de boa procedência Por exemplo, um vinho branco, maçã e tal Para que esses sabores se concentrem ali E quando você for degustar, pode ser um assado E assim você tem ingredientes ácidos e doces Então por isso temos um molho aqui agridoce E aí primeiramente eu vou fazer o caramelizar da cebola com o azeite e o açúcar Já caramelizado a nossa cebola, o nosso gengibre, tá? Então olha, fiz um pequeno caramelizado Vou acrescentar o nosso ácido aqui, o nosso vinagre, tá? E aí vou desmanchar, vou levar a fervura novamente e vou acrescentando as frutas As frutas você pode colocar elas, que elas fiquem um pouco inteiras Mas também pode fazer um purê Assim será a preparação do molho Muito bem, estamos aqui com o nosso chutney de frutas Olha Vamos preparar um feijão Um feijão para uma salada Você pode utilizar um feijão branco ou um feijão da sua preferência Eu vou utilizar o feijão fradinho A cocção do feijão, aí tem muitas possibilidades de ser entendida Como cada um faz do seu jeito Então aquele que tem uma adaptação a fazer e gostou do seu preparo, então fica Mas o ideal então é deixar o feijão de molho por um tempo E se for o caso então até de um dia para o outro Mas preservando ele ali na geladeira Retirando essa água então que ficou de molho Passando uma água limpa e levando então para a cocção O ideal é não colocar sal no início Porque se a gente coloca sal no início No caso da salada eu quero um feijão mais inteirinho E o sal vai fazer com que penetre nessa casca e já vai diluindo a casca Então o feijão vai amolecer demais Então o certo é cozinhar só numa água quente Numa água fervente sem sal Pode usar um tempero, uma folha de louro e deixar assim Então o tempo de cocção vai depender de quanto tempo você deixou ele de molho Muitas preparações podem até pegar e utilizar de uma forma também mais direta Eu lavo esse feijão Coloco esse feijão numa água para ferver Quando ferveu eu desligo e deixo ele então ali até em média de uma hora ali descansando Tiro essa água, passo uma água nele e coloco uma água limpa e levo para cozinhar Então assim pode ser um procedimento que pode ser escolhido Então agora eu vou colocar ele, já ficou de molho Eu vou colocar ele com louro e água para cozinhar Para acompanhar o feijão eu vou fazer um tempero Como eu vou utilizar como salada Eu vou usar os ingredientes que eu tenho aqui para fazer um molho campanha Vou utilizar o tomate, os pimentões coloridos, cebola, azeite, suco de limão, um pouco de cheiro verde E até mesmo uma pimentinha dedo de moça Muito bem, já temos o nosso feijão fratinho cozido Coloquei um pouquinho de sal no final da coxão E temos aqui o nosso molho campanha pronto Então nós vamos juntá-los Como tem um pouco de sal tanto no feijão quanto no molho Então ele já acaba ficando Mas você prova se não estiver bom Pode colocar um pouquinho mais e tal Agora que está pronto Olha aqui como é que ficou Muito bem Vamos preparar uma pisteca grelhada Eu fiz aqui então a nossa marinada E eu vou então marinar a nossa carne por algum tempo E depois então podemos grelhar ou assar Os temperos da marinada podem então se unir Normalmente então um ácido que a gente coloca Então aqui tem o suco do limão Tem o suco da laranja Tem algumas ervas E aí esse tempero vai ficar por algum tempo Para que essa carne absorva esses sabores E aí depois nós retiramos Colocamos sal E levamos para grelhar Colocar o sal antes ou depois é uma escolha Mas às vezes o sal colocado no início Ele também começa a extrair o suco que está dentro da carne Então por isso que às vezes quanto mais no final A adição do sal pode melhorar isso Mas isso aí então vai depender muito do gosto E de como a pessoa prefere então a preparação Vamos deixar então essa carne aqui Marinando por um tempo E aí nós vamos preparar ela para levar para o forno Olha aqui Já marinado O ideal é que se nós vamos deixar ela por pouco tempo Pode deixar num bol assim coberto E aí se for permanecer por mais tempo O ideal é colocar num pote Hermeticamente fechado Pode levar à geladeira Para poder ter os cuidados melhor com a carne Então não é ideal que ela fique Por muito tempo fora da geladeira E agora nós vamos retirar então os temperos Pode ver aqui então a parte do mignon E a parte do lombo aqui então Bisteca é uma carne do lombo suíno Onde vem o mignonzinho aqui junto Então é o lombo com osso Retira todo o tempero Escorre bem a parte da marinada Para que a carne não fique com muita umidade Certo? E aí podemos secar até um pouquinho Eliminar bem aqui E aí vamos colocar o sal Depois de seca o ideal então é salgar Colocar um pouco de sal Para que ela possa ir então para o forno E eu vou fazer ela Da maneira então que eu tenha mais condições Por exemplo, eu aqui vou fazer Na parte mais quente do forno Deixando aquecer bem a assadeira E aí vou colocar ela nesse forno Mas pode ser feito na grelha Ou até mesmo na frigideira Ou numa chapa Muito bem Estamos aqui com a nossa Bisteca Suína Já finalizada Marinamos Levamos para a coxão Preparamos uma salada de feijão fradinho E vamos finalizar aqui Com chutney de frutas Para que a nossa preparação fique Mais completa E bem saborosa Bom apetite Bom apetite Bom apetite E aí E aí